Música Posso ouvir o som da vivenda divina o sonho O som da vida do Espírito Santo Posso ouvir o som de muitas correntes Descargo ao chão constantíssimo Agora eu vivo só hoje Na minha liberdade Eu vivo ao cheiro de Deus Na minha liberdade Eu vivo ao cheiro de Deus Música Posso ouvir o som da vivenda divina o sonho O som da vida do Espírito Santo Posso ouvir o som de muitas correntes Descargo ao chão constantíssimo Agora eu vivo só hoje Na minha liberdade Eu vivo ao cheiro de Deus Na minha liberdade Eu vivo ao cheiro de Deus Eu vivo ao cheiro de Deus Que me libertou Agora eu posso cantar aquela A mocadinha já passou É uma nova história Ele me deu vitória Eu posso te confesso E então se vamos te ver agora Não vou parar, eu vou lhe dar Até o mundo inteiro me escutar Não vou parar, eu vou lhe dar Até o mundo inteiro me escutar Na minha liberdade eu pulo lhe dar Ai Senhor Deus Na minha liberdade eu pulo lhe dar Ao Senhor Ao Senhor Oh, 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 oh Oh, 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 oh